Olá, meus irmãos e irmãs que vieram ao canal Fiat Voluntas Tua Brasil. O tema pelo qual eu estou refletindo nesse trecho, o Senhor vem aqui a nos falar a respeito do amor do próximo. Esse trecho se encontra no Livro do Céu, volume 6, do dia 8 de novembro de 1903. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole, mãe, da vontade divina a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Jesus diz como deve ser o amor do próximo. Luísa vinha aqui nos falar que ela estava rezando pela necessidade de algumas pessoas, como ela coloca. Estava a implorar por certas necessidades do próximo. Aí Jesus vai perguntar para ela, com que fim rezas por estas pessoas? E ela, Senhor, e tu, por qual fim nos amastes? Então, Jesus questiona a Luísa, por que ele está rezando por estas pessoas? Qual é o fim, qual é o objetivo que ela está orando por estas pessoas? O Senhor vai responder a Luísa, por qual fim nos amastes? Amo-vos, porque sois coisa minha. E quando o objeto é próprio, sente-se como obrigado. É como uma necessidade de amá-lo. Forte, né? A necessidade de amá-lo. Nós somos amados por Deus, né? Somos criaturas amadas por Deus. O Senhor quer vir habitar, reinar em nós. Quer vir ser atuante em nós, né? O Senhor quer essa vida divina a todos nós. Ser este templo, né? Esse sacrário, aonde ele vem fazer morada. A fusão da vontade divina com a nossa vontade humana. Sermos esses instrumentos, né? Esses Jesuses, aonde ele pode atuar. Ser esse canal de amor nos nossos atos, naquilo que fazemos. Ser esse canal de amor, ser esse canal de atuação de Deus, né? A atuação do Jesus em nós. E aqui o Senhor vem a nos falar, né? A necessidade de amar as criaturas. A necessidade de amar as criaturas. Muito interessante, né? Por qual fim nos amastes? Luísa questiona Jesus e ele fala. É com uma necessidade de amar. Nós somos parte de Jesus. Ele fala, né? Porque sois coisa minha. Tem um trecho que o Senhor vem a nos falar. Aqui do Livro do Céu. É que cada alma, né? É um reino. Cada pessoa é um reino. Aonde ele quer atuar livremente. Em cada uma dessas pessoas. Em cada uma dessas almas. Este reino. E Luísa vai responder ao Senhor. Senhor, eu estou rezando por essas pessoas. Porque são coisa tua. De outra maneira, não me teria interessado. E ele pondo a mão na minha testa. Quase apertando. Acrescentou. Então, é porque são coisa minha. Assim está bem o amor do próximo. Então, interessante, né? Eu lembrei quando eu li esse trecho. Eu lembrei quanto eu falo na comunidade, né? Colocar a divina vontade. Prioridade, né? Prioridade a Deus. Amar as pessoas por causa de Deus, né? Amar as pessoas em Deus. Amar o outro. Que Jesus coloque em nossa vida. Não simplesmente, né? Não podemos ter um olhar humano, né? De amar o outro simplesmente porque queremos amar. Porque o outro é uma pessoa agradável. Porque o outro nos faz bem, né? A companhia dos outros nos faz bem. Não. Mas sendo Jesus, né? Como o Senhor fala aqui no livro do céu. Onde ele quer reinar e habitar em cada um de nós. Nossos atos, nossas vidas, nossos corações, né? Sendo esses Jesuses, né? Tendo essa vida divina. E nós sendo esse canal do amor de Deus ao outro. Não é pelo nosso humano que vamos amar ao outro. Não. É o amor de Deus em nós que nos impulsiona amar o outro. Diante do jeito que o outro está. Diante do jeito que o outro se encontra. Com as qualidades que o outro tem. Com os defeitos que o outro tem. Assim como também nós temos. Amar o outro é amar o outro é se doar ao outro. É ser canal de verdades ao outro, né? Levar a verdade de Deus ao outro. Levar o cuidado de Deus ao outro. Ser esse canal de misericórdia de Deus ao outro. Mas amando o outro por causa de Deus. Encontrar Jesus no outro. Alimentar o Jesus que está no outro. Levar a verdade. As verdades ao outro, né? É alimentar o Jesus que está no outro. Que precisa dessas verdades. E por amor a Deus, por amor a divina vontade. Viver essa realidade, né? De se doar ao outro. De perseverar em Deus. Diante das pessoas. Diante daqueles que o Senhor coloca em nosso caminho. Coloca em nossa vida. Apesar de tudo. Apesar de tudo. Permanecer. Diante daqueles que o Senhor quer que permanecemos, né? Amar aqueles. Diante da qual o Senhor quer que amamos. E não é por mérito nosso. Não é por ação nossa. Não é graça de Deus. É vontade de Deus. É a ação de Deus que nos impulsiona. Que nos dá essa graça de amar o outro mesmo. Diante das dificuldades que é compreensível que a gente possa encontrar diante das pessoas. As pessoas são diferentes. Tem temperamentos diferentes. Tem personalidades diferentes. Mas é amar, 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 amar. Esse Jesus que não se cansa de se doar ao outro. Ser Jesus é não se cansar de se doar ao outro, né? Temos que deixar Jesus atuante em nós, né? Sermos esses Cristos. Deixar Jesus atuante em nós. Atuar em nós, em nossos atos, naquilo que fazemos. Naquilo que estamos atuando. A necessidade de estar o coração aberto e o Senhor diante das pessoas. O que Jesus faz? Jesus orienta. Jesus corrige quando precisa. Jesus tem misericórdia. Jesus ama. Jesus cuida. Jesus se preocupa com o outro, né? Jesus zela pelas pessoas. Enfim, ser esse Jesus ao outro. Ter esse papel e deixar Deus atuar livremente em nós. Diante do outro. Daquilo que o Senhor quer que falemos ao outro, né? Porque muitas vezes o Senhor vai usar de nós, né? Para falar com o outro. E é Jesus em nós falando em direção ao outro. Alguma verdade que precisa ser colocada diante do outro. Algum ensinamento. Alguma correção, né? Mostrar algo que o outro não está conseguindo compreender, entender. Paciência. Ter paciência com a realidade de cada um. Com o processo de cada um, né? Com o que cada um está vivenciando. Cada um está experimentando. A experiência que cada um tem com Deus, né? Mas como é importante isso, né? É importante entender isso, né? Deve ser o amor do próximo, né? Olhar o outro, o outro Jesus que o Senhor coloca na nossa vida para amar. Para se doar, para levar as verdades do céu. E mais do que nunca, o quanto vivemos no mundo que as pessoas precisam saber da verdade. As pessoas precisam saber das verdades, né? Tanto a seguir espiritual, tanta ignorância, né? Falta de conhecimento, ignorância mesmo do ser humano. Quanto é importante, né? Falar, né? Falar dessas verdades, né? Levar essas verdades. E quanto toca meu coração essa questão de ser esse canal de amor ao outro, né? Eu lembro muito da realidade da minha casa, daquilo que eu vivo na minha casa. E a cada dia o Senhor, Ele me dá essa oportunidade de ser esse canal de amor ao outro. De olhar para as pessoas pelas quais eu convivo, pelas quais vivem comigo e a família. E amar o outro, ver no outro, né? O outro tem as dificuldades, né? Pessoas da minha casa que têm suas deficiências, né? Suas limitações devido ao problema de saúde, idade. Tem minhas avós, pessoas da minha família. Então, é olhar para eles e ver esse Jesus, né? Esse Jesus que eu tenho que cuidar, que eu tenho que amar. E, mas, amá-los por causa de Jesus. Não simplesmente, né? Com o olhar humano. Ai, que sou minha família, eu tenho que amar. Não. Mas, é ver no outro Jesus. O Jesus para amar. O Jesus para cuidar, né? O Jesus para falar, sim, a verdade quando precisa. É a correção quando precisa. Ou como isso é importante, né? Ter essa compreensão, graças a Deus. Que, por meio desses escritos, por meio desse material, o Senhor está me dando essa graça de compreender essas verdades, né? De ter esse olhar, essa dimensão em relação ao amor. Ao que realmente é o amor, né? Colocar Deus em prioridade e ver Deus naquilo que nos acontece, né? Na vontade divina diante daquilo que nos acontece. E também, complementando aqui com o que Luísa estava falando. No caso aqui, ela estava pedindo para uma pessoa, né? A necessidade de uma pessoa. E Jesus pergunta, né? Jesus questionando, né? Mas por que que você... Por qual o fim? Por que você está rezando por essas pessoas, né? Qual é o fim de você estar rezando por essas pessoas? Eu lembrei agora que foi falado hoje na comunidade sobre essa questão, né? Pedir a divina vontade, né? Pedir que a divina vontade se cumpra. Quando colocarem para orar por alguém, né? Quando pedirem oração a nós. Sempre colocar diante de Deus Senhor que seja feita a sua vontade diante da vida dessa pessoa. Essa pessoa está passando por tal situação, né? Algum sofrimento, alguma necessidade que a pessoa passe. Mas colocar diante de Deus Senhor. O Senhor sabe de tudo que está acontecendo com essas pessoas, né? E que seja feita a sua vontade. O Senhor sabe o que é melhor para a vida do meu irmão, para minha irmã, né? Abrir o coração diante de Deus. Falar a verdade, sim. Falar a verdade, Senhor. Essa pessoa está passando por essa situação complicada. Está no sofrimento. Mas o Senhor usa dessa realidade, né? A gente aprende na comunidade. No livro do céu. O quanto é importante o sofrimento, né? A importância do sofrimento é algo que também é um grande ensinamento que eu tenho aprendido, né? Com a divina vontade. Sobre essa realidade do sofrimento. O valor que tem o sofrimento. Então, colocar nessa... Abrir o coração diante de Deus. Falar uma verdade, Senhor. Sobre a vida de alguém que às vezes esteja precisando de oração, né? Precisando quando vier nos pedir oração, né? Porque sempre vem alguém, né? Nos pedir oração sobre alguém. Eu mesma, as pessoas sempre vêm pedindo oração. Ou pedindo oração, né? Por determinada realidade. E eu tenho aprendido a fazer isso, né? A colocar diante de Deus. E pedir para que se cumpra a vontade dele, né? Na vida daquela pessoa. Diante da realidade que ela está passando. Do sofrimento. Entendendo que tem um bem sim. Diante daquele sofrimento. É importante nós falarmos também. Para as pessoas sobre isso. Que existe um bem diante daquele sofrimento que ela está passando, né? Que diante daquele sofrimento, Deus vai usar daquele sofrimento. Deus tem um propósito diante daquele sofrimento, né? Mostrando às vezes os trechos do livro Céu. Se assim, Deus nos dá essa possibilidade, né? Porque tem que estar tendo as oportunidades que o Senhor coloca de falar do livro do Céu. E o Senhor fala claramente vários trechos aqui. Que a cruz, como essa moeda, né? Essa moeda que tem um grande valor no Céu. Depois da morte a pessoa vai entender o grande valor que teve aquele sofrimento que ela viveu. Se ela não entender isso em vida, ela vai entender depois da morte, né? Quando ela partir. Mas falar para as pessoas, né? Da importância do sofrimento. Eu tenho tentado, né? Falar disso com a minha família. Da importância dos sofrimentos, né? Quando o Senhor envia ou quando o Senhor permite determinados sofrimentos, né? Cruzes e desapontamento. Que também o Senhor fala muito aqui no livro do Céu. Então, também é importante, né? Falar para as pessoas sobre essa realidade. Da importância do sofrimento diante de algo que elas estejam passando. Pedindo oração, né? Mostrar isso. É muito importante mostrar isso para as pessoas. O valor do sofrimento, para elas entenderem, né? Entenderem o sentido daquilo pelo qual elas estão vivendo. E pedir ao Senhor que seja feita a vontade dele, né? Faça a sua vontade diante da vida daquela pessoa. O Senhor sabe o que é melhor para aquela pessoa diante daquele sofrimento que ela está passando. Diante daquela necessidade que ela está passando. Aquela dificuldade que está passando. O Senhor sabe o que é o melhor, né? Isso é amar de verdade o outro, né? Amar de verdade o outro é amar o outro em Deus. Desejando Deus para a vida da pessoa. Desejando a vontade de Deus para a vida da pessoa. Para que ela compre os desígnios de Deus, né? Aquilo que Deus deseja para ela, né? Aquilo que Deus tem para ela. É isso. É a maior maneira que nós podemos amar o outro, né? E não é o nosso amor em si. É o amor de Deus em nós, em direção ao outro, né? O melhor para o outro é o outro estar na vontade divina. E estar na divina vontade. Naquilo que o Senhor tem para o outro. Porque Deus tem o melhor para nós, né? Deus tem o melhor para as pessoas. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, né? Amém? Fiat.